Professor, eu pegava numa frase de Boaventura Sousa Santos que diz que temos formado conformistas incompetentes e precisamos de rebeles competentes. O que é que tem a ver sobre isto? É, tem toda a razão, porque quando estamos a falar de uma escola universitária, do ensino universitário, tem que haver um elemento de coragem intelectual e por isso a rebeldia intelectual no melhor sentido, que é a capacidade de questionar o que está mal, a obrigação ética de protestar em muitas circunstâncias é fundamental. E a universidade não deve castrar este tipo de atitude, deve dar às pessoas competências para saberem se estão a falar, quer dizer, com conhecimento sobre uma determinada matéria, mas deve-lhe também dar a capacidade de terem coragem intelectual para contestar. Quais são os desafios atuais em do ensino universitário? Eu acho que os maiores desafios são, essencialmente, corresponder à situação de dificuldades e de crise que o país vive. A universidade não pode ser indiferente ao facto de milhões de portugueses estarem numa situação muito difícil. É evidente que o ensino universitário rege-se por regras que são as regras da ciência, as regras do conhecimento, as regras da sabedoria, que estão sempre acima das conjunturas do momento. Mas eu penso que a universidade portuguesa neste momento tem obrigação de estar com a conjuntura do momento, de estar com as circunstâncias das pessoas, de estar com gerações que vão conhecer momentos muito difíceis. As pessoas mais velhas que veem o seu rendimento ser retirado, as pessoas que tinham trabalho e perderam trabalho, as pessoas que são classificadas eufemisticamente de desempregados de longa duração, ou seja, nunca mais vão ter emprego na vida. Os jovens não conseguem arranjar o primeiro emprego. Do ponto de vista do conhecimento, do ensino e da sabedoria, a universidade tem que voltar-se para estas pessoas e ser capaz de, nas suas soluções, quer no domínio mais técnico, quer no domínio profissional, quer inclusive no domínio das humanidades, responder àquilo que são as dificuldades e os sentimentos portugueses. Porque se não falha. A universidade é sempre melhor quando está em consonância com as dificuldades do país onde existe. É uma universidade portuguesa, estamos a falar de escolas portuguesas perante problemas portugueses. E devem trazer para a tentativa de resolução desses problemas todo o saber universal. E, portanto, esta capacidade de canalizar o saber universal e, ao mesmo tempo, responder aos problemas do país é fundamental. No fundo, o que ganho do que vai, daqui a momento, partilhar com os alunos, qual é a grande mensagem que lhes vem deixar? A grande mensagem é desconfiem dos argumentos do futuro. Ou seja, nunca comprem nada no presente que lhes é apresentado como sendo fundamental para o futuro. O futuro é uma coisa muito perigosa. Em democracia não há futuro, só há presente. As melhores soluções que podem ter bons resultados para os nossos filhos e os nossos netos são sempre boas soluções no presente. Portanto, a principal coisa que eu vou discutir é o erro de considerar que a argumentação sobre o futuro serve para legitimar e dar autoridade a más soluções sobre o presente. Mas é uma intervenção bastante dura sobre a nossa situação e sobre exatamente a maneira como muitas vezes as pessoas são manipuladas com o argumento do tempo. A democracia vive-se sempre no presente. A construção do futuro é sempre feita no presente. Não é feita com argumentos que nunca se sabe se tem sentido. Ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Ninguém sabe as condicionantes. Portanto, quando se discute uma determinada medida ou uma determinada situação dizendo que é para os vossos filhos e os vossos netos, no modo geral, está-se a enganar os pais e os avós. Portanto, vem a alertar para as ilusões sobre o futuro. Sim, sim, sim. Há maneira como o futuro é utilizado para fazer passar políticas do presente. É sobre isso que eu vou falar.